Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como gerar um link de pagamento no PicPay Então se você precisa gerar um link de pagamento no PicPay, mas não sabe como fazer Eu vou estar te mostrando passo a passo aí pra você conseguir gerar um link de pagamento direto do aplicativo do PicPay De forma correta e de forma atualizada, então segue o tutorial que você vai estar conseguindo gerar o link aqui através do aplicativo Olha só, a única coisa que eu vou pedir pra você é só o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Você fazendo isso, que é totalmente grátis, o YouTube vai entregar esse vídeo pra mais pessoas que também tem interesse em saber como gerar um link de pagamento no PicPay Mas não sabe como fazer, então dá o like que o YouTube vai entregar esse vídeo pra mais pessoas com a mesma dúvida que você, combinado? Bom pessoal, pra você conseguir gerar um link de pagamento aqui direto do aplicativo do PicPay Você vai abrir o aplicativo e você vai procurar pela opção menu, se encontra do lado direito no momento que eu estou gravando esse vídeo Abaixo aí tá, na própria tela do aplicativo tem a opção menu, você clica e aí você vai ser redirecionado pra cá E aqui tem várias informações aqui, tá, e aí você vai fazer o seguinte, olha só, você vai procurar pela opção começar cobrar Olha só, vou procurar aqui e eu já vou mostrar pra vocês, tá, aqui ó, cobrar alguém No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá escrito cobrar alguém, pode ser que atualize e fique outro nome Só cobrar ou comece a cobrar, enfim, procura essa opção, clica e aqui vai aparecer algumas informações que você pode estar Formas que você pode estar cobrando aí pelo Pix, pelo PicPay, pelo próprio Amigos PicPay, pelo QR Code E pelo link de, o link compartilhável, tá, aqui é o link de pagamento que é o intuito desse vídeo É mostrar pra vocês como gerar o link de pagamento aqui no PicPay Então você vai clicar nessa última opção, ó, link compartilhável, tá Aqui você coloca o valor, tá, por exemplo, você vai e coloca aqui o valor do pagamento, por exemplo, lá, R$ 20 Ou você pode colocar não informar o valor, que aí a pessoa que vai fazer o pagamento, ela coloca o valor por ela mesmo, tá Ou se você quiser, é só colocar, fica a critério de vocês aí, você clica em compartilhar link E aqui você clica em copiar, tá, assim que você clicar em copiar, você envia esse link pra essa pessoa aí É, pra tá fazendo o pagamento, ou até você mesmo, sei lá E aí você consegue fazer dessa forma, então é desse jeito que você consegue gerar um link de pagamento no PicPay De forma correta, de forma atualizada, como eu mostrei pra vocês Se você conseguiu, deixa aí nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas que também tem interesse em conseguir gerar um link de pagamento no PicPay Mas não sabe como fazer Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo Fui!